Este CD contém alguns exercícios de visualização criativa e de meditação para ajudar você a conquistar o que deseja para a sua felicidade. Visualização criativa é a técnica de usar a imaginação para criar o que você quer em sua vida. Não há nada de novo ou estranho nela. Você já a pratica a todo instante. Tenha ou não consciência disso, você usa constantemente o poder natural da sua imaginação. Este CD vai lhe ensinar a usar sua imaginação de maneira cada vez mais consciente para criar o que você realmente deseja. Amor. Realização. Alegria. Relações enriquecedoras. Trabalho gratificante. Saúde. Prosperidade. Paz interior. Harmonia. Tudo o que o seu coração desejar. Ao fazer a visualização criativa, você se conecta à abundade e generosidade da vida e usa a imaginação para criar uma imagem, ideia ou sentimento de algo que deseja. Ao focalizar regularmente essa imagem, ideia ou sentimento, você lhe dá energia positiva para que se torne realidade. Vamos começar com um exercício para enraizar-se e fazer fluir a energia. É um exercício perfeito para começar qualquer meditação, pois faz nossa energia circular, dissolvendo bloqueios e nos mantendo presos firmemente ao chão para que possamos nos concentrar enquanto meditamos. Sente-se confortavelmente numa cadeira ou então sente-se no chão com as pernas cruzadas. Mantenha a coluna reta. Feche os olhos. Respire calma e profundamente. Comece a contar lentamente, de 10 a 1, relaxando aos poucos cada parte do seu corpo. 10 9 8 Sinta que está mergulhando num estado de serenidade e relaxamento. 7 10 10 10 10 11 11 12 13 15 15 16 20 20 15 15 16 16 17 17 17 18 18 20 20 20 Seu corpo e sua mente estão bem relaxados, calmos e tranquilos. Agora, imagine um fio preso à base de sua coluna vertebral e mergulhado no chão. Se quiser, pode imaginar esse fio como se fosse a raiz de uma árvore crescendo para dentro da terra. Imagine a energia da terra subindo por esse fio, se espalhando por todo o seu corpo suave e harmoniosamente. E depois, saindo pelo alto de sua cabeça. Passe algum tempo com essa imagem na mente, até sentir que o fluxo de energia se estabeleceu. Se não conseguir formar uma imagem nítida do que eu estou sugerindo, não se preocupe. Um pensamento ou uma sensação provocados pelo que estou descrevendo já bastam. Use sua imaginação da forma que preferir e relaxe. A energia está brotando da terra, subindo pelo fio e se espalhando por todo o seu corpo lentamente. Sinta como isso é bom e como lhe faz bem. Agora, imagine a energia do universo que está ao seu redor, entrando em você pelo alto de sua cabeça. Descendo e espalhando-se por seu corpo. E depois descendo pelo fio e voltando para dentro do planeta. Sinta o fluxo de energia nos dois sentidos. A energia circulando harmoniosamente em seu corpo. Continue respirando fundo e de maneira relaxada. Sinta a energia fluindo por dentro de você. A energia sobe pelo seu corpo a partir da terra e desce vinda do céu. Dentro do seu corpo, a energia se mistura harmoniosamente. Essa meditação mantém seu equilíbrio entre a energia cósmica da visão, da fantasia e da imaginação. E a energia estável do plano terreno. O equilíbrio destas energias aumenta o seu bem-estar e o seu poder de usar a visualização criativa para criar o que você quiser. Agora que você está em conexão com o universo. E sentindo a energia percorrendo o seu corpo para cima e para baixo, vamos fazer o exercício da bolha cor-de-rosa. Mantenha seu corpo e sua mente relaxados. Continue sentindo a energia fluindo dentro de você nos dois sentidos. Pense em algum objetivo que você deseja alcançar. Pode ser qualquer coisa. Viver uma determinada situação. Adquirir um certo objeto. Conseguir o trabalho dos seus sonhos. Comprar uma casa maravilhosa. Ter um relacionamento amoroso satisfatório. Qualquer coisa que você realmente deseje. Você pode também visualizar algum problema que esteja enfrentando. Imagine esse problema se resolvendo da melhor maneira possível. Estabeleça apenas um objetivo para esse exercício. Comece a imaginar ou sentir seu objetivo. Se sua mente não formar uma imagem clara, tudo bem. Simplesmente imagine ou faça de conta que aquilo que você deseja está aí, que você já o conseguiu. Imagine seu objetivo em detalhes para que ele se torne o mais real possível para você. Se sua mente não se torne o mais real possível para você. Veja se consegue enxergá-lo como algo muito concreto. Veja se consegue enxergá-lo como algo muito concreto. E aí E aí Coloque-se também dentro da imagem. Agora, imagine uma luz rosa cercando o seu objetivo. A luz forma uma espécie de bolha em volta de toda a cena. Coloque seu objetivo, sua visão dentro dessa bolha rosa. Rosa é a cor do coração. Quando as vibrações dessa cor cercam aquilo que você visualiza, elas trazem para você apenas o que está em perfeita afinidade com o seu ser superior. Sinta ou imagine seu objetivo cercado por essa bonita bolha rosa. Música Agora, deixe a bolha partir. Música Imagine-se jogando a bolha no ar. Música A bolha segue, flutuando pelo céu, universo afora, levando a visão do que você deseja. Música Deixe a bolha flutuar para longe. Música Música Isso significa que você está se desapegando emocionalmente da sua visão. Música Você se sente livre em relação a ela. Música Você expressou seu desejo com muita clareza. Você o descreveu, imaginou e sentiu. Música Agora, você o entrega ao universo, onde ele vai estar livre para atrair a energia de que precisa, para se manifestar. Música Você não precisa fazer mais nada. Música 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 Quando quiser, respire fundo duas ou três vezes. Música 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 Abra os olhos lentamente e vá voltando ao seu estado normal de consciência. Música Sinta a serenidade e a paz que há dentro de você. Música Música Sua mente está clara. Música Música Sinta o seu corpo saudável e cheio de energia. Música 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 Música